Tá chovendo aí? Aqui chove sem parar, gente. Sabe aquele dia preguiçoso assim pra gente ficar na cama gostoso porque tá friozinho, né? Então a gente fica, pega um livro, vê televisão, faz qualquer coisa, mas nada disso. Tem a casa pra cuidar, tem o almoço pra fazer. Bora lá então, minha gente. Dona de casa sabe muito bem o que eu tô falando, né? Uma boa quinta-feira pra você.